Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Carla Pellicano e nós vamos para uma prática de yoga. Se você nunca fez, faça no seu tempo, no seu ritmo, com muita calma, com muita tranquilidade, sem forçar. Essa é a Luna. Ei, Luna! Ei, amor! Trague as mãos unidas ao coração, feche os seus olhos, sinta o seu pulso interno, sinta a sua respiração. Traga atenção ao seu corpo, a todas as suas sensações e percepções. Trazendo a consciência ao momento presente, onde a sua respiração está acontecendo. Vamos saindo de toda a identificação com o passado, de todas as expectativas do que virá. Acolhendo este momento, se acolha, decida ser feliz agora. Decida estar bem agora. Vamos resgatando o auto-perdão, o auto-amor e o auto-cuidado. Trazendo um novo olhar para nós mesmos. Um olhar que se conecta à vibração do coração. Sinta a vibração das suas mãos. E vamos juntos entoar o mantra OM. Inspira. OM Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração, fortalecendo aquilo que sustenta os nossos passos nessa caminhada. Fortalecendo a nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao outro sem julgamentos. Permanecendo por mais tempo em paz, mesmo diante da atitude do outro ou das circunstâncias. Trazendo luz aos nossos pensamentos e emoções. Lucidez e clareza às nossas escolhas. Vamos integrando mente e coração. Corpo, espírito e espírito universo. Participando do fluxo energético da vida. Incline a mente em direção ao coração. Namastê. Vamos fazer de nanamudra nas duas mãos, unindo indicadores e polegares. Relaxa os seus braços, relaxa os seus ombros. Solta os músculos da face. Observa como você está. Alonga sua coluna. E nós vamos inspirar, elevando o queixo. Estufando o abdômen, as costelas e o peito. Retenha um pouquinho. Somente pelas narinas. Expira. Vai levando o queixo em direção ao seu peito. Ao mesmo tempo em que você suga o umbigo lá nas costas. E aqui você ainda vai puxar o assoalho pélvico. Ativa uma contração interna dos seus esfíncters. Sente essa contração. Sustenta. Relaxa. Inspirando. Estufando o abdômen. Elevando o queixo. Alongando a sua garganta. Retenha. Expira. Vai empurrando o umbigo lá nas costas. Trazendo o queixo no peito. Puxa o assoalho pélvico. Faz a contração dos esfíncters. Anal, genital. Puxa tudo. Sustenta. Mais uma. No seu tempo. No seu ritmo. Inspirando. Estufando o abdômen. Volta a cabeça ao centro. Relaxa os seus ombros. Olhos fechados. Vamos ativando o fluxo da energia no nosso corpo. Sinta a sua respiração fluindo naturalmente agora. Nós trabalhamos os bandas. O dhyana banda. O mula banda. É a contração. Você suga umbigo. Puxa. Contração dos seus esfíncters. Isso traz um selo de energia. Um selo energético. Nós vamos produzindo e guardando essa energia. Abrindo e fechando as mãos. Abrindo os olhos. Vamos para quatro apoios. Ativa os dedos das mãos. Pernas afastadas na largura dos quadris. Punhos na altura dos ombros. Inspira. Inspira. Leva o quadril. Eleva o queixo. Empurra o chão. Expira. Suga o umbigo. Arredonda a coluna. Queixo vai em direção ao peito. Sustenta. Sem ar nos pulmões. Desce o quadril lá atrás. Inspira. Sobe. Eleva o queixo. Eleva o quadril. Expira. Suga. Redonda. Puxa o umbigo nas costas. Desce o quadril lá atrás. Continua no seu tempo. No seu ritmo. Resolvendo a tensão. A rigidez. A irritação. Às vezes a gente se irrita por tudo e por nada. Só mais uma. Inspira. Lava o quadril. Lava o queixo. Expira. Suga o umbigo nas costas. Desce lá atrás. Fica aqui. Caminha com as suas mãos. Eleva o seu queixo. Olha lá para as suas mãos. Caminha um pouco mais. Pressiona os dedos. Desce as suas axilas em direção ao chão. Sustenta. Inspira. Expira. Leva a testa no chão. Relaxa os ombros. Caminha um pouco mais com as suas mãos. Alungando os braços. Inspira. Sobe o quadril. Mãos firmes no chão. Desce os ombros. Eleva o seu queixo. Abre o peito. Inspira. Sobe o quadril. Vai lá atrás. Empurga o chão. Vem com a testa. Inspira. Sobe o quadril. Queixo no peito. Desce a pélvice. Desce os ombros. Empurga o chão. Mais uma vez. Inspira. Sobe. Empurra lá atrás. Respira. Inspira. Sobe o quadril. Arredonda a coluna. Desce a pélvice. Desce os ombros. Empurga o chão. Flexiona os cotovelos junto do corpo. E vai descendo. Bem devagar. Apoie a testa no dorso das mãos. Relaxa os ombros. Aproxima seus pés. Peito do pé bem alongado no chão. Inspira. Estufa o abdômen. Empurra a barriga contra o chão. Expira. Puxa o umbigo nas costas. Pressionando a pélvice contra o chão. E eleva suas pernas unidas. Pés bem alongados. Sustenta. E solta. E relaxa. Sobe o tronco. Apoie os seus cotovelos. Cotovelos embaixo dos ombros. Palmas viradas para o chão. Puxa. Puxa os cotovelos. Puxa as mãos. Puxa as pernas afastadas agora mais ou menos na largura dos quadris. Puxa. Puxa a pélvice. Inspira. Expira. Cresce. Lá na base da coluna. Eleva o seu queixo. Olha lá na frente. Sustenta. Inspira. Olha lá para a direita. Volta ao centro. Inspira. Expira. Olha lá para a esquerda. Volta ao centro. Pressiona as mãos. Cresce. Sustenta um pouquinho. Flexiona a sua perna direita. Ativa o pé. Gira a cabeça. Olha lá por cima do ombro direito. Volta ao centro. Flexiona a perna esquerda. Olha lá para o ombro esquerdo. Volta ao centro. Devagar. Você vai descendo. Traz as mãos aqui na lateral. Ponta dos dedos no chão. Cotovelos apontando para o teto. E traz o queixo para dentro. Inspira. Empurra o chão. O que for possível. Eleva o seu queixo. Expira. Desce. Vai trazendo a testa em direção ao chão. Inspira. Sobe. Expira. Desce. Inspira. Sobe. Desce. Expira. Desce. Vem com os braços na lateral. Palmas viradas para cima. Inspira. Lava o queixo, braços e pernas. Abre o seu peito. Como se alguém puxasse as suas mãos. Sustenta um pouquinho. E volta. Entrelaça os dedos das mãos nas costas. Se não for possível, faz como a gente fez agora. Agora, inspira, sobe. Sobe tudo. E volta. É mais difícil com as mãos entrelaçadas. Solta e relaxa. Mais uma vez. Inspira, cresce. Abre o peito. Expira, volta. Solta e relaxa. Flexiona as suas pernas. Uma mão em cada pé. Não consigo. Traz a intenção. Fica aqui. Segura os seus pés. Se for possível. Aproxima as suas pernas. Inspira, leva o queixo, o peito. Pressiona os pés nas mãos. E talvez você consiga tirar as coxas do chão. Talvez não. E está tudo bem. Devagar, volta. Tenta não prender a respiração lá no alto. Respira. Continua com as mãos nos pés. Ou com a intenção. Mais uma vez. Inspira, sobe. Abre o peito. Devagar, volta. Solta, solta as mãos. Apoia a testa. No dorso das mãos e relaxa. Respira. Vamos virar de lado. Apoiando o seu cotovelo. A mão está aqui na frente. A mão esquerda aqui. O ombro e o cotovelo estão mais ou menos no mesmo prolongamento. E aqui a gente alonga as pernas. Alonga os pés também. Não é fácil, não. Sustenta. E aqui você cresce um pouquinho. Inclina lá para a direita. Inspira. Leva a sua perna direita. Ativa o pé. Lá no dedão do pé. Sustenta. Estou fazendo essa inclinação lá para a direita também. E volta. Vê se é possível subir os dois pés agora. Inspira. Expira, tira. Só um pouquinho. No meu caso, eu só subo um pouquinho. Faz o que dá. E desce. Traz o seu joelho direito. Entrelaça o dedo da mão. Lá no dedão do pé. Indicador e polegar. E aqui você vai tentar. Você pode ficar aqui. Ou pode ir crescendo. Alongando. E vai tentar alongar a sua perna. Sustenta. Suba o seu umbigo. Puxa o assoalho pélvico. Faz aquilo que dá hoje. Só dá aqui. Fica aqui. Sustenta. Respira. Respira. Sem nenhuma comparação. Sem nenhum julgamento. Nós vamos aos poucos. Inspira. Expira. Desce. Apoie esse seu joelho direito aqui no chão. Apoie a cabeça no seu braço. Mão direita. Vai pegar o pé esquerdo. Lá atrás. Sobe a cabeça um pouquinho. E olha para o ombro direito. Sustenta. Pressionando o seu quadril contra o chão. Afastando da sua mente aquilo que não serve mais. Aquilo que não cabe. Toda identificação com o passado. Com dores que não existem mais. Nós vamos deixando de respirar lá no passado. Vamos respirando no agora. Devagar. Solta. Desfaz. Vamos girar. Com as costas apoiadas no chão. Apoie os seus pés. Relaxa os seus ombros. Pernas afastadas na largura dos quadris. Braços na lateral. Caminha com os pés para perto de você. O que for possível. Suga o umbigo nas costas. Pressiona os pés e sobe. Empurra o chão. Sobe, sobe. Sustenta. Traz o queixo para dentro. Sustenta, sustenta. Gira os ombros para baixo. Você pode ficar onde é possível para você. Gira as palmas para cima. Talvez você consiga entrelaçar os dedos das mãos. Alonga os braços e pressiona as mãos contra o chão. Abrindo o seu peito. Sente os pés firmes. Ativa a musculatura das pernas. Puxa o umbigo nas costas. Hoje está com barulho, né? Barulho de moto, de aviãozinho. Respira. Devagar. Solta. Bem devagar. Apoie toda a sua coluna no chão. Solta. Eleva os braços acima da cabeça. Cresce, cresce. Tira os pés do chão. Traz os joelhos na sua direção. E deixa eles tombarem lá para o lado esquerdo. Respira. Inspira. Volta ao centro. E deixa tombar lá para o lado direito. Inspira. Volta ao centro. Desce os braços. Leva a testa em direção aos seus joelhos. Queixo para dentro. Respira. Digerindo melhor as suas emoções. Digerindo tudo que chega. Todas as informações. Sem ficar com nada entalado. Guardado. Remoendo. Volta. Apoie a cabeça no chão. Relaxa os ombros. Respira. Nós vamos dar um impulso para sentar. Então, se você não conseguir, você vira de lado, apoia as suas mãos e senta. Inspira. Expira. Sobe. Unindo as salas dos pés. Você solta o tronco à frente. Solta a cabeça. Relaxa os ombros. Deixa pesar. E aqui você vai entrelaçar os dedos das mãos nos dedos dos pés. Vai lá na base do seu cóccix. Você vai puxar. Inspira. Crassi. E você vai inclinar o tronco à frente. Como se quisesse levar o peito nos pés. Suga o umbigo. Puxa o assoalho pélvico. Sustenta. Desce os ombros. Alonga a coluna. Inclina um pouquinho à frente. Aquilo que é possível. Respira. Inspira. Expira. Solta. Relaxa. Solta a cabeça. Traz o pé esquerdo por baixo. E o pé direito ele passa aqui na lateral. Então você não pode ficar com o pé para fora. Levantado. Você fica com a sola do pé no chão. Apoia todo o pé. Se isso não está acontecendo, leva o pé lá para frente. Então o cotovelo esquerdo abraça o seu joelho. Cresce a coluna. Suga o umbigo primeiro. Puxa o umbigo. Inspira. Leva o braço direito. Desce. Aqui perto de você. Não põe longe. Suga o umbigo e torce. Olha lá para o seu ombro direito. Respira. Respira bem longo, bem profundo. Dissolvendo todas as toxinas da mágoa, da fúria. Respira. Vamos nos tornando mais flexíveis. Vamos nos adaptando ao novo. Inspira. Volta. Devagar. Desfaz. Alonga as duas pernas. Mexe. Sacode. Solta o tronco. Balança. Sacode os braços. As mãos. Sacode. Respira. Entrelaça os dedos das mãos. E faz como se fossem ondinhas. Mexe um pouquinho. Solta. Depois faz o lado contrário. Solta. Solta. Solta as mãos. Faz como se estivesse jogando água para você. Libera a articulação dos punhos. Vira para um lado. Abre e fecha as mãos. E solta. Vamos deitar lá para o lado direito agora. Apoie o cotovelo no chão. Fala uma virada para o chão. Cotovelo e ombro mais ou menos alinhados. Alonga as duas pernas. Não é fácil. Se senta. E aqui você cresce. Cresce para a lateral. Então eu estou empurrando lá para a lateral. Parece que eu não estou fazendo nada, mas estou. E eu subo só a perna esquerda. Eu ativo o pé porque facilita essa subida. Puxa o umbigo. Puxa o assoalho pélvico. Sustenta. Um pouquinho. Respira. E volta. Agora nós vamos tentar elevar os dois. Tenta ficar bem na lateral mesmo. Está doendo o meu ossinho aqui. Inspira. Sobe os dois. Um pouquinho só. É só um pouquinho. O que dá. Sem também descer aqui muito. E volta. Flexiona o seu joelho esquerdo. Traz ele para você. Indicador e polegar da mão esquerda. Entrelaça o dedão. Tenta ficar mais ou menos na lateral. E sobe. O que for possível. Sustenta. Respira. 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 Respira bem longo. Acolhendo todas as bênçãos do universo. Aquilo que o universo te traz para você é seu. Vivencia. Na certeza de que vai passar. De que tudo passa. Respira. Inspira. Flexiona. Desce o joelho esquerdo aqui na frente. E você vai apoiar a cabeça. No seu braço direito. Só um pouquinho. Só para você ajeitar. A mão esquerda segura o pé direito. Se não segurou, traz a intenção. Apoia a mão na cabeça. E gira o ombro para trás. Ombro esquerdo. E eleva o seu queixo. Pressionando o quadril contra o chão. Liberando a sua mente de mágoas. De dores antigas. De vivências que às vezes estão sendo remoídas, revividas internamente. Liberando a sua mente das flutuações de tempo. De passado e expectativas do que virá. Inspira. Volta. Desfaz. Volta ao centro. Virando com as costas no chão. Apoia toda a sua coluna. Relaxa os ombros. Abre o peito. Inspira lá dos braços. Ativa os dedos das mãos. Puxa o umbígulo lá nas costas. Suga. Contrai. Sustenta. Suga. Inspira. Expira. Sobe o tronco. Só um pouquinho. Sustenta. Olha lá para os seus joelhos. Inspira. Volta. Entrelace os dedos das mãos. Gira as palmas para o teto. Suga o umbigo. Suga o umbigo. Empurra o chão. Sustenta. Cresce. Inspira. Desce os braços atrás. Com os dedos entrelaçados. Queixo para dentro. E sobe os seus quadris. O que for possível. Respira. Ativa a musculatura das pernas. Inspira. Volta. Devagar. Eleva as pernas na sua direção. Opa. Solta as mãos. E abraça as suas pernas. Vamos dar um impulso para sentar. Se for preciso, você vira de lado e senta. Pé direito agora para dentro. O pé esquerdo vem por fora. Apoia todo o pé no chão. Abraça com o cotovelo direito o seu joelho. Cresce a coluna. Suga o umbigo. Desce os ombros. Cresce. Alonga primeiro. Inspira. Leva o braço esquerdo. Desce. Apoia lá perto de você. Cresce a coluna. Abre o peito. Olha lá para o seu ombro esquerdo. Respira. Suga o umbigo nas costas. Inspira. Expira. Desfaz. Volta. Aqui você vai abraçar por baixo das suas coxas. E tira os pés. Faz aquilo que é possível para você hoje. Você pode deixar as pernas assim. Sustenta. Suga o seu umbigo. Ativa os pés. Respira. Vê se é possível soltar as mãos. Alonga os pés e alonga as pernas. Se for possível. Se isso não for possível, fica aqui. Fica aqui. Fica onde dá para você. Respira. Devagar. Vai descendo. Vai descendo. Descendo. Sobe as pernas. Braços também. Ativa os dedos das mãos. Flexiona os pés como se fosse empurrar o teto. Respira. Une as suas mãos. Inspira. Expira. Desce os joelhos. A perna esquerda. E sobe o tranco lá para a direita. Ativando hoje um fluxo de energia intenso. Trazendo muita estabilidade emocional. Inspira. Volta. Expira. Desce a perna direita. Vai lá para a esquerda com os braços. Volta. Abraça as pernas. Relaxa. Solta. Respira. Solta toda a tensão. Deixa aí. Solta. Libera aquilo que está entalado. Que está engasgado na garganta. Não deixa nem uma espinha de peixe descendo aí na sua garganta. Te machucando. Digere. Deixa aí. Deixa passar. Solta as pernas. Elebre os braços e pernas. E sacode. Salta o ar pela boca. Abre e fecha as mãos. Gira os punhos. Gira os tornozelos. Sacode. Sacode. Apoie os pés. Alonga as suas pernas. Dá um tchauzinho com os pés. Deixa os braços na lateral. Fecha os seus olhos. Chegamos em Shavasana. Postura da entrega. Não há nada a ser feito. A não ser soltar e relaxar. Abandone-se no chão. Permita-se. Permita-se estar feliz com você. Ser feliz. Permita-se estar em paz. Solta e relaxa. Nós vamos fazer um escaneamento corporal. Em que nós vamos visualizar. Lá na sola dos pés. Subindo uma luz azul. Uma cor azul. Da forma como for melhor para você essa visualização. Algumas pessoas com uma fumacinha. Como uma luz. Do jeito que for. Um líquido azul. O que for fácil para você visualizar. Uma energia azul. Subindo pela sola dos pés. E você solta e relaxa todo o corpo. Deixa o seu corpo encontrar o caminho da respiração natural. E você relaxa os pés e os dedos. A sola dos pés. O peito dos pés. E essa energia vai subindo. Vai preenchendo. Preenchendo os ossos. Os sangues. Os sangues não. O sangue. Toda a sua circulação sanguínea. Subindo pelos tornozelos. Calcanhares. Panturrilhas. Joelhos. Coxas. Solta e relaxa. Acolhe essa energia azul. Que vai subindo pelas suas pernas. E ela percorre todo o seu quadril. Restaurando o equilíbrio físico e emocional. Saindo de toda a flutuação de humor. Trazendo a cura. Restabelecendo o equilíbrio interno. O equilíbrio das nossas emoções. Dissolvendo tantas expectativas, angústias. Porque tudo está bem. Preencha todo o seu quadril com essa energia azul. Acalmando. Tranquilizando. E solta e relaxa toda a estrutura da sua coluna. Toda a extensão. Abandonando as costas no chão. Preenche cada vértebra. Cada músculo. Cada tendão. Todo o seu corpo vai sendo preenchido. Todos os nervos. Células. Todos os seus órgãos no centro do seu corpo. No seu tronco. Relaxa. Relaxa o abdômen. Relaxa o peito. Deixa essa energia azul. Preenche todo o seu tronco. Relaxa os seus ombros. Cada dia mais fortes e mais leves. Sem nenhum peso de expectativas, angústias, ansiedade, medo, culpa. Sem nada. Ombros fortes e leves, soltos. Preenche os seus ombros com essa energia azul. Os seus braços relaxam. Punhos, mãos, dedos. Abandone-se no chão. Você sobe agora com essa energia pela sua garganta. Nuca, pescoço. Vai lá para a sua cabeça. Preenchendo as suas mucosas. Na sua boca. Nas suas bochechas. Relaxa. Destrava os maxilares. Solta os seus dentes. Nas suas narinas. Dos seus olhos. Cada músculo da sua face solta e relaxa e se torna azul. Preencha tudo de azul. Até o cabelo, couro cabeludo. Solta, relaxa. Visualiza essa energia azul, amorosa. E você se tornou um céu muito azul. Acolha essa vibração. Acolha essa vibração. Um céu muito lindo, muito tranquilo. E o que quer que venha até você, são nuvens que passam. Qualquer emoção, qualquer pensamento, tudo que chega, você acolhe, vivencia na certeza de que vai passar. E você permanece em paz, nessa paz azul, serena, muito tranquila. Uma paz que envolve toda a sua vibração. Sinta-se em paz. Acolha essa vibração de amor que pulsa no seu coração. Acolhendo a sabedoria de todos os seres de luz. Acolhendo a sabedoria dos mestres, guias, anjos. Que nos orientam, que nos amparam, que nos protegem. Reverenciando e trazendo a gratidão a todos esses seres. Que possamos permanecer em paz. Que possamos nos habituar a esse estado de estabilidade. De serenidade, de suavidade. Apenas relaxe. Abandone-se no chão. Na entrega. Gerando internamente a confiança no fluxo da vida. A vida que acontece agora, em você. A confiança no fluxo do universo que pulsa no seu coração. Com toda a sabedoria do universo. Apenas relaxe. Solte. Vamos curando e restaurando as nossas emoções. nos fortalecendo na vibração da paz e do amor. Nos reconhecendo nesse estado. E vamos nos sentindo confortáveis e à vontade. Assim. Você pode pausar o vídeo e permanecer por mais tempo em chavasse. Sinta a leveza do seu corpo, sinta a leveza do seu coração. Às vezes carregamos tanto peso e é um peso desnecessário, que não serve mais. Vamos trazer atenção às nossas emoções, aquilo que realmente importa. E de olhos ainda fechados, vá movendo os dedos dos pés, os dedos das mãos, os braços e as pernas. Espreguiçando. Movendo o corpo como você sentir vontade. E com a ajuda das suas mãos, vamos sentando. Vague as mãos unidas ao coração. Sinta a vibração nas suas mãos. Sinta a vibração nas suas mãos. Sinta o seu pulso interno. Encontre esse lugar interno no seu coração. Esse lugar de acolhimento. Esse lugar onde você se sente em paz. Com um sentimento de gratidão por sua presença Gratidão por este momento Gratidão por este corpo Vamos juntos entoar o mantra OM Inspira Eu sou paz, amor e alegria Eu sou luz Que possamos juntos trilhar o caminho do autoconhecimento Através da luz do Yoga Hoje e sempre Inclinamente em direção ao coração Namastê